olá pessoal seja muito bem vindos a mais um vídeo tá bom antes de nada eu quero que te peço que você se inscreva aqui no canal assista os outros vídeos deixe seu like e vamos para o conteúdo bom aqui é basicamente um enredo que eu peguei aqui de um treinamento que eu realizei então eu estudei essa semana um pouquinho de excel e gostaria de discutir com vocês também uma forma tanto de vocês terem conteúdo é bom né assim e eu também treinar aqui na minha parte é fazer algumas análises então vamos lá vamos supor que a gente é do time de bi né de uma empresa e nós gostaríamos né de analisar algumas coisas fazer primeiro análise descritiva de um conjunto de dados que a gente pegou né que foi disponibilizado pra gente então a gente tem id do funcionário a gente tem o nome o sobrenome dele e data de nascimento e gênero estado civil departamento região e salário né bom primeiramente é o pessoal quer saber para a gente que a gente faça um total de funcionários né então a gente vai fazer alguns cálculos aqui usando algumas funções a primeira delas para saber o total de funcionários eu preciso realizar uma contagem né então em qualquer função do excel a gente usa o sinal de igual vamos dar um cont bom a gente tem aqui uma série de valores de funções que fazem a contagem né então por exemplo a continuo ela calcula o número de células e intervalo que contém números então se eu clicar aqui embaixo eu consigo ver que acontecer ela calcula o número de células não vazias em um determinado intervalo que corresponde a determinada condição então se dada a condição for verdadeira ele vai realizar uma contagem e acontecer também para um ou mais critérios conte valores contagem conjuntos cubo contar vazio né então ele retornou número de células vazias em um determinado intervalo de uma de células especificadas que é muito legal hein bom a gente vai usar o continuo né e aí eu vou pegar aqui no meu intervalo a2 que é onde começa realmente os meus dados até o a41 né então por exemplo id funcionário é uma identificação única então é algo que não se repete então faz total sentido a gente usar um 41 aqui né já dois a 41 e aí eu sei que a gente tem um total de 40 funcionários bom pra média salarial a gente pode usar aqui o igual e o nome da fórmula que é média né então ele quer saber a média salarial então posso tirar a média da minha coluna salário né então posso clicar aqui e arrastar até aqui o final e com isso posso fechar um parênteses e dar enter e aí é eu sei que a minha faixa salarial que é de 59 mil ele quer também a mediana né então a gente tem uma fórmula zinha também uma fórmula zinha para mediana então por exemplo colocando aqui mede ele fala que a retorna a mediana o número central de um determinado conjunto de números então a gente pode usar a fórmula médio para o meu intervalo a gente pode clicar e arrastar para o final fechar parênteses e a minha mediana é de 57 mil 500 então você vê que não é uma uma distribuição normal né porque mediana e média estão são diferentes bom para calcular o maior salário eu posso usar a função maior né ele retorna o maior valor de um conjunto de dados por exemplo o quinto maior número mas a gente quer o primeiro é maior número né então eu vou pegar aqui e vou dar dois pontos eu vou colocar e 41 tá é outra forma também de você selecionar seus dados ponto e vírgula porque eu preciso de um segundo argumento aqui né que é o k significaria a posição eu quero a posição de maior salário e eu sei que o maior salário aqui é de 97 mil anual é muito bom em 15 mil aí nem tanto bom e também o salário anual né então 97 mil anual é muito bom em 15 mil aí nem tanto bom e também a gente quer saber quanto essa empresa ela gasta né por ano com total de salário a gente pode vir usar a soma para somar esse intervalo aqui que a gente tem beleza e valentino bom agora a gente pode fazer é uma formatação para melhorar esse resultado financeiro né então a gente pode vir aqui em número e fazer o formato de número de contabilização aqui é um português no caso bom pessoal agora a gente vai ver que a contagem condicional né então vamos supor que em determinado momento da nossa análise a gente queira ver é o total de funcionários do gênero masculino total de funcionários do gênero feminino total de funcionários da região sudeste total de funcionários casados e total de funcionários com sobrenome silva né então eu quero saber por exemplo esse cara aqui essa mulher aqui adriana silva enfim outra pessoa que tiver com nome silva né aqui no na minha base a primeira coisa é usar a fórmula conti né porque a gente alguma fórmula conti no caso que a gente tá querendo realizar uma contagem então a gente vai dar o sinal de igual e dá um conte bom continuo calcula o número de células e o intervalo que contém a números ele vai simplesmente olhar e vai contar isso funcionou para ele de funcionário mas a gente tem uma uma condição né que só vai realizar uma contagem se o total de funcionários for do gênero masculino então eu preciso usar um ponto ser que eu tenho condição o gênero tem que ser masculino ou feminino né então ó na conte ponto se a gente calcula o número de células não vazias e o intervalo que corresponde a uma determinada condição essa minha condição é ele ser masculino ou feminino bom eu ele vai realizar essa contagem aqui no caso é opa acabei selecionando o intervalo errado aqui ele vai contar aqui pra mim nesse intervalo de gênero né ó se o critério for o que masculino então vou clicar aqui no primeiro masculino que aparecer ok ele vai usar ele vai ver esse critério aqui que é o masculino e vai realizar a contagem na quantidade de gênero masculino né que são ali o meu total de funcionários e aí eu sei que tem 25 funcionários do gênero masculino bom a mesma ideia para a feminino né pouco ontem ponto c no meu intervalo no caso f2 até f41 como é que eu fiz isso tão rápido você vai ser você vai clicar na f2 aqui segurar o control do seu teclado mais o shift e seta para baixo tá ele tá clicando aqui ó esse aqui vazio clica na célula f2 segura o control segura o shift e seta para baixo tá e aí o critério é agora se feminino opa acabei selecionando aqui na minha explicação o intervalo errado pronto troquei aqui ok e o critério ser feminino né então é 2 no caso aqui e aí eu sei que tem 15 funcionários do gênero feminino né no total aqui ó 40 é pessoas né 40 funcionários que a gente já tinha visto né que na nossa contagem do número de funcionários bom é a mesma coisa também para quem é funcionário da região sudeste então conte.c é da região que eu quero no caso aqui né e eu vou usar o meu critério que ia ser da região sudeste ou seja eu vou selecionar aqui a minha primeira célula h2 né a primeira é título então aqui por exemplo sudeste aparece na célula 2 pela primeira vez então eu vou selecionar ele como critério para contagem para contagem e aí eu sei que tem 16 funcionários que trabalham na região sudeste ele quer saber também o total de funcionários casados e aí a gente dá um .c e vamos contar a coluna estado civil e aí olha só uma coisa legal se eu selecionar f por exemplo por exemplo que na minha contagem por exemplo eu seleciono aqui dou dois pontos e vou até o final isso aqui automatizaria de certa forma essa contagem por quê? a medida que essa bolinha vai ser alimentada ela vai ele vai ela vai ser contada também aqui nessa função mas por hora é só isso deixa eu trazer para cá isso aqui tem que levantar lá para cima ele não está aceitando deixa eu só colocar f2 aqui e dar um enter pronto vou voltar aqui para cima trazer para cá bom beleza também sei se eu coloquei certo aqui deixa eu ver isso casado tá bom então é isso 31 pessoas são casadas e aí eu quero saber agora pessoal o total de funcionários com sobrenome silva aqui é um pouco mais criterioso porque se eu colocar por exemplo silva aqui tudo que tiver silva ele vai considerar né por exemplo tem algum pode ter algum alguma pessoa por exemplo que tem um 30 sobrenomes e dentro desse sobre de algum sobrenome ele tá silva ele não vai aceitar né eles ele tem que saber realmente a string aqui que é silva então a gente pode usar o cont.c então a gente pode usar o cont.c do intervalo de sobrenomes no caso c41 que tenha abre aspas silva no sobrenome fecha aspas e eu vejo que tem dois funcionários com esse sobrenome que é realmente aqui a realmente aqui a adriana né e tenho aqui o fernando e também tem é sobrenome opa fernando não desculpa o santiago tem um sobrenome como silva tá então essa parte que é a nossa de contagem condicional bom vamos falar um pouquinho de contagem condicional cruzada vamos supor que agora o pessoal chega e fala assim pra gente bom eu quero saber o total de funcionários do departamento de marketing que estão na região norte então geralmente tem muitas empresas aí que trabalham grandes empresas na verdade né inclusive eu faço parte desse ambiente que é uma empresa por exemplo tem mais de 100 funcionários e os funcionários estão espalhados aí ao redor do brasil ao redor do mundo também né e eles querem saber estão fazendo um processo de misturação dos funcionários e querem saber por exemplo quantos funcionários do departamento de marketing estão na região norte né por exemplo poderia ser também na região sudeste bom isso seria uma contagem mais cruzada um condicional cruzada porque nós temos mais de uma condição aqui por exemplo então quando a gente tem mais de uma condição né aqui a gente pode usar o ponto C que é contar o número de células especificadas por um dado conjunto de condições e critérios mas vamos fazer de uma forma diferente bom você pode vir aqui na parte de layout da página aqui na parte de fórmulas e inserir função bom aqui você pode procurar a sua função dependendo do tipo dela pode selecionar tudo que vai ter aqui uma gama de funções para você procurar ou tu pode simplesmente apagar isso aqui e pesquisar a função que você quer no caso cont.cs ele vai te dar aqui algumas formas que ele detectou com .cont e com c por exemplo e aí você pode buscar uma ajuda sobre essa função clicando aqui nesse link eu acabei clicando então ele vai me direcionar aqui para algum lugar aqui a ajuda do excel antes é pronto ele abriu o navegador aqui o meu suporte do office né e aí você tem aqui um videozinho explicando como como pode trabalhar com essa função bem interessante né e como é que eu posso buscar outra ajuda também você pode ver aqui em formulas e pode vir aqui por exemplo como é uma função matemática né o que que a gente tá contando opa pesquisa referência usadas recentemente aqui vamos ver aqui a gente pode inserir aqui a função cont.cs tá vamos fazer por aqui então a gente pode pegar e vamos fazer o o critério no caso né que seria basicamente é pegar e contar g2 até g41 eu quero saber quantas pessoas do marketing estão aqui dentro tá depois disso o meu critério qual é esse critério? é ser do marketing e qual é o meu segundo critério? ele tem que tá na região sudeste né norte né no caso então o meu segundo critério ele tá aqui dentro e ele tem que ser da região norte no caso tá aqui ó por exemplo no h10 né norte e aí eu vou clicar em ok e pronto ele tem o aqui é o meu primeiro intervalo critério 1 que é ser do marketing né e o meu intervalo de critério 2 que é ser do norte né então aqui eu poderia colocar também aqui ó o norte ele também aceitaria de uma boa bom acho que assim também fica tranquilo né porque você não precisa ficar olhando muito pra posição né da dos intervalos e também saber que qual critério você tá escolhendo é uma boa opção aí beleza bom pra essa próxima aqui a gente vai fazer a média condicional vamos supor que a gente é um ajudante de professor né e a gente ajuda a contar a média de cada estudante né e por exemplo tem aqui o estudante A ele tem uma série de notas ó tem o estudante B que também tem uma série de notas e o estudante C ele quer saber a média de todos esses exames aqui pra cada estudante bom aí você provavelmente poderia separar né um por um aqui colando e copiando né e depois chegaria na média de cada estudante é uma opção também um pouco mais demorada mas também funciona mas a gente pode usar a média C né então a gente pode também ter aqui nossa média inclusive tem mais de uma média tem média C e média C né mesma coisa de conte C conte C então a gente vai usar média C então aqui na média C a gente vai escolher o nosso intervalo que é do E4 até o nosso E24 né ponto e vírgula qual é o nosso critério LC estudante A então eu vou colocar aqui a minha celulazinha A8 e onde é que isso vai estar eu quero as notas aqui dos exames né e isso tudo é a média e aí ele vai me dar a média 94 né isso é a mesma coisa também pro estudante B né então média C média C média C do meu intervalo A é 4 até é 24 o meu critério é LC estudante B e o intervalo da média vai estar aqui do F 24 até o F24 do enter e está aqui 92,75 né bom você também pode vir aqui na parte de fórmulas inserir função e escolher média ponto C e aí ele vai te dar aqui o média C bom qual intervalo intervalo de estudante é meu critério é L opa deixa eu colocar aqui meu critério é ele ser estudante C e o intervalo da média está em F4 até F24 e ele já me mostra aqui o resultado parcial ó vou dar um ok e tá aí bom é assim que a gente faz média condicional vamos ver agora pessoal é a parte de soma condicional né então ele quer saber aqui ó qual o total de unidades vendidas a gente tem aqui unidades vendidas e de faturamento né por empresa ele falou ó quero soma condicional é então a gente tem aqui a data né desse possível relatório aqui de de prestação de contas a gente tem a região a empresa A B C e D né ele quer saber de cada uma então a gente pode usar aqui nosso soma C pelo nosso intervalo no caso aqui o intervalo a empresa A o meu critério é ser empresa A e ele vai somar as unidades vendidas da empresa A e aí eu sei que tem quatro unidades vendidas da empresa A vou colocar aqui como negrito eu acho que dá uma realçada no número deixa eu trazer um pouco mais pra cá acho que fica melhor pra vocês verem pronto aqui tá melhor faturamento eu vou usar o soma C no meu intervalo de empresa nesse intervalo de empresa o meu critério é ser da empresa A e ele vai trazer pra mim o intervalo da soma do faturamento então ele vai somar por exemplo é basicamente ele vai trazer pra mim esse primeiro aqui ó tá na linha 3 que dá 2300 né viu aqui no B eu sei que ó a empresa B se repete mais de uma vez né e também a região sudeste ó se repete aqui novamente sudeste e sudeste tá então vou trazer aqui soma C meu intervalo meu critério que seria a empresa B meu intervalo da soma de unidades vendidas tá aí 17 mesma coisa aqui pra C né então eu tenho aqui o meu intervalo tenho o meu índice opa soma C e aqui unidade vendida mesma coisa também pra D eu vou preencher aqui tudo e depois eu volto bom pessoal uma possível aqui é você pode travar também né usando cifrão o que você quer que não 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 auxilie no momento que você fazer o auto preenchimento no caso eu não quero que meu intervalo de empresa ele mude e não quero que meu intervalo de unidades vendidas mude aqui eu não quero que a minha na verdade que a minha coluna mude tá só apenas as células então eu segui essa ordem e que o total eu realizei apenas uma soma simples beleza bom aqui a gente vai ter a soma C né que é qual o total de unidades vendidas e de faturamento de cada empresa da região sudeste então é meio que mais de um dois critérios né então por exemplo a gente tem aqui o soma C C é do E vou colocar aqui o meu cifrão do meu E3 opa é ele não deixou enquanto deixa assim E3 até o meu E8 e aí tem aqui o meu primeiro critério critério que é C no caso aqui intervalo de critério pessoal achei que sim ficaria melhor pra gente explicar aqui bom vamos subir aqui novamente bora lá bora lá ok tá o meu primeiro intervalo aqui basicamente deixa eu ver se eu consigo trazer pra cá deixa eu diminuir esse essa planilha aqui ok não tá dando tá aqui fica melhor vai ser ele funções né e aí média C bom o primeiro intervalo aqui é a minha unidades vendidas né nós queremos bom de que de cada região né e aí a gente vai ter que as nossas regiões e aí o critério ela ser aqui no caso C 22 né sou dash tá opa critério 1 C 22 beleza e aí a gente quer aqui agora também a empresa né que no caso queremos D 23 23 bom acredito que seja isso aqui é vamos deixa eu tentar colocar aqui um cifrão vamos ver se ele aceita aqui pra gente travar esse resultado também né esse intervalo não vai mudar não vai mudar também não vai mudar aqui no caso a coluna que não vai mudar né mas posteriormente posteriormente aqui também não vai mudar nesse segundo critério e aí vamos dar um ok bom vamos ver se nosso auto preenchimento vai dar certo aqui não deu é ele não aceitou aqui o meu auto preenchimento ah ok ó tá tá vendo aqui ele tá considerando aqui no meu c23 na verdade é o meu c22 né então aqui no caso eu fiz o ter errado tem que travar aqui a minha célula de ambos os lados né ele não vai ele não pode se alterar e no D24 vai sim se alterar ainda assim não funcionou deixa eu ver aqui 8 cifrão é C 3 cifrão é 8 cifrão 22 cifrão cifrão é D3 cifrão é D8 cifrão D24 vamos ainda não ah não mede a 6 né e sim soma 6 soma 6 pronto agora sim ele vai aqui no caso que era a minha soma ah bom basicamente é isso eu vou trazer aqui pra pra gente um faturamento aqui o meu resultado da outra fórmula e aí eu tenho 2.300 e no meu total minha soma no caso aqui do total é 5.750 beleza bom essa é a parte da nossa soma condicional bom a gente quer aprender a dar nomes aos bois né e aí nosso departamento foi lá e viu aquele comecinho que a gente fez lá do maior salário e o menor salário né e aí ele quer aqui pra gente o maior salário pediu pra gente repetir o maior salário então a gente já viu que é o maior aqui dentro da nossa do nosso intervalo da coluna salário e eu quero o primeiro né então eu sei que aqui é 97 mil é o meu maior salário e a mesma coisa pro nosso menor salário né eu tenho aqui no meu intervalo é o meu primeiro menor salário que é 15 mil e aí ele quer saber agora o nome aqui ele quer o nome e também quero departamento né e aí como é que eu posso fazer isso eu vou fazer usando a coluna índice match match aqui no caso da tradução é correspondência então como é que ficaria minha coluna índice que retorna o valor ou a referência na célula da célula na interseção de uma linha coluna específica e um dado intervalo então da minha matriz qual seria ela a 2 até a ai 41 ou seja todo o meu intervalo aqui ele vai consultar né e aí na minha quantidade de número linha eu vou usar um corresp que é retornar a posição relativa de um item em uma matriz que corresponda a um valor específico então estou realizando uma consulta de um valor específico no caso o meu valor específico é o L5 que é o de maior salário eu quero saber quem tem o maior salário aqui no caso e aí ele vai realizar essa consulta aqui no intervalo a 2 até a 41 e o meu tipo de correspondência tem que ser exata né por isso que a gente coloca um zerinho aqui e aí o número da coluna que ele tem que consultar é o 2 né aqui na na coluna nome e aí opa não foi deixa eu ver o que eu errei aqui L41 ponto e vírgula correspondência L5 ponto e vírgula a 2 até a 41 opa a 2 até 41 não né é I2 até I41 tentando ver aqui quem tem o maior salário então ele tem que realizar essa consulta aqui ó ele vai ver o maior salário e vai trazer para mim o nome tá então é isso será se a Ana tem o maior salário vamos ver aqui a Ana tem um salário de 49 mil bom acho que não é né então vamos ver aqui L5 1 2 3 4 5 na verdade é a unha aqui é o meu L5 tá certo L42 41 0 2 no meu número com 1 L41 correspondência L5 L2 até L41 0 2 bom pessoal aqui ó a 2 até o meu e 41 no caso o meu corresp correspondência número linha ou seja eu tô procurando o valor L5 né aqui com base nisso é a minha matriz procurada é o I2 até o I41 meu tipo de correspondência tem que ser exato e ele vai me retornar aqui com base em salário o valor que tiver na posição número 2 que é o número de coluna né ou seja ele vai procurar aqui o maior salário vai me trazer aqui o nome e aí dando enter eu sei que é o bob né e aí também a mesma coisa é do bob mesmo só que o seguinte eu tenho que mudar agora o meu L aqui né então tem que ser é o meu L6 no caso né aqui de menor então ó por exemplo é deixa eu procurar Nicolas 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 a gente pode fazer assim também ó filtrar pegar tudo aqui né e classificar e filtrar e aí eu tenho aqui o nome Nicolas vou deselecionar tudo e vou ver aqui o Nicolas no caso e realmente que tem aqui ó quinze mil né vou dar o ctrl z para voltar aqui a minha seleção bom basicamente isso aqui é o índice mate tá bom bom vamos lá fazer um pouquinho de operações com data bom para saber a data atual dentro do Excel a gente pode usar a função hoje que ele vai retornar a data de hoje formatada como uma data bem simples né então hoje quando eu tô gravando esse vídeo é dia 17 do 7 de 2023 né e para retornar a hora atual a gente vai usar a função agora que ele retorna a data e a hora atual formatados como data e hora então no momento que eu tô gravando esse vídeo é dia 17 do 7 de 2023 e são 3 e 32 da tarde né então geralmente por exemplo o RH quer saber o dia de o dia o mês o ano e até aqui a idade né em anos de cada funcionário para também traçar um perfil do da empresa né do quadro de funcionários para é lembrar a data de aniversário de algum funcionário para desejar um parabéns para enfim gratificar de alguma forma né poderia ser uma boa para retirar o dia de uma data específica a gente pode usar a função dia que ele vai retornar o dia do mês a um número de 1 a 31 então por exemplo do dia de dois ele vai retornar para mim aqui o dia 8 né e eu posso dar um duplo clique aqui ó quando se formar esse essa cruzinha e ele vai aplicar para todo o restante aqui das linhas bom para o mês também a mesma coisa mês aqui ele vai me retornar janeiro né olha ele botou como mês 1 no caso é no caso aqui o mês ele vai tornar para a gente aqui em em número e no restante também bom o mês em texto a gente vai ter que usar aqui é a função texto e ele vai converter esse valor aqui no formato que a gente usar eu quero então o mês em mm né e aí sim ele vai me tornar aqui janeiro se eu colocar em maiúsculo não mudou muita coisa e aí junho março março também aqui ó dois aniversários em março novembro junho julho e aí eu tenho aqui também para o ano né então eu posso usar a função ano da série e posso dar um duplo clique aqui para todo mundo bom para calcular a idade a gente a gente pode usar a função data dif né data ou data dif e aí qual é a data dif por exemplo data de nascimento aqui né opa data dif com a minha data atual ou a gente pode colocar por exemplo hoje né fica melhor e eu quero saber quantos anos então vou colocar primeiro aqui formatação para ano e aí eu sei que esse funcionário aqui ele tem 20 anos vamos ver o que tem mais tem 44 37 33 50 esse que é o funcionário mais velho né da empresa e o funcionário mais novo realmente aqui tem dois funcionários mais novos né tem 20 anos ó tanto a Sandra quanto o Marcos beleza bom a função PROC V eu já se eu não me recordo bem não lembro agora mas já a gente já debateu ela aqui dentro do canal tem algum vídeo aí que eu resolva sei lá algum exercício de PROC V deve ter sim se não esse aqui é o primeiro né vamos supor que você tem aqui o id do funcionário né e você quer saber o funcionário de id 35 você quer saber o nome sobrenome, gênero, departamento, salário com base no id ok então ele vai identificar aqui por exemplo o id é Fernando Lima aqui a gente vai ter que trazer os dados dele para cá com base no id dele ok então por exemplo a gente pode começar aqui com PROC V o valor procurado seria então o meu L4 da minha matriz tabela que tá aonde? tá aqui no A2 até o A41 né realmente é o nosso intervalo aqui o meu número índice da tabela é 2 né que seria que a gente não quer nome é o índice da coluna dentro do nosso intervalo de dados é o é o 2 né é a segunda coluna que ali é o número índice coluna bom enter tá aí ele trouxe pra gente aqui realmente Fernando né bom mesma coisa pra pra Lima no caso que a gente vai ter que mudar aqui o sobrenome né nome e sobrenome a gente vai só mudar aqui realmente é as colunas ok porque o intervalo é esse então ele não vai mudar tanto por exemplo eu vou colocar agora o sobrenome tá na coluna 3 né então só vou mudar aqui o número índice da coluna ele vai trazer Fernando Lima a mesma coisa pra gênero né 1, 2, 3, 4, 5 então é tá na coluna 5 esse aqui ele é do gênero masculino e vamos ver aqui qual departamento né aqui 5, 6, 7 então 7 ele é do departamento de marketing e eu quero saber o salário dele então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meu conjunto de dados tem 9 colunas então só mudo o número índice aqui e coloco 9 então eu sei que ele ganha aí 58 mil é anualmente né dá em torno aí vamos ver por exemplo 12 aqui dá em torno de 4.800 aí por mês né é um salário bom diria de pleno é atualmente no mercado aí pelo que eu vejo nas vagas tá mais ou menos nessa faixa aí ahn bom vamos ver agora a formatação condicional tá é bom vamos supor que você trabalha aí é ajudando a equipe de vendas e todo mês vocês tem que bater uma meta né pelo menos da média é pra ficar no verdinho você tem que bater uma média né por exemplo aqui ó de venda né por exemplo janeiro tem a média de 17 mil fevereiro 16 mil março 16 mil e você tem vendedor A B C D E F G H I J sei lá vários vendedores aqui entre os respectivos meses né e você quer ver se cada um bateu a meta ou não daí um você pode fazer isso com a fórmula condicional condicional então você vem aqui no estilo formatação condicional nova regra aqui você pode colocar a de formatar apenas valores acima ou abaixo da média vamos colocar o acima da média eu quero deixar aqui no verdinho todo mundo que bateu a média a média de vendas né no caso você pode alterar também aqui a fonte o formato na categoria aqui do número no caso pode colocar uma borda mais espessa enfim e eu vou deixar todo mundo no verdinho aqui que tava acima da média então por exemplo o vendedor G tava ele conseguiu 18 mil em vendas em fevereiro e a média 16 mil né então ele ficou acima da média assim como vendedor D o E e o B mas por exemplo aqui ó vendedor F teve a menor venda né 9.937 ficou muito abaixo até da média bom e aí para os demais nova regra aqui acima ou abaixo da média agora eu quero saber os abaixo da média eu vou colocar opa vamos gerenciar aqui pessoal que a definição de formato tá vendo vou dar um duplo clique aqui e vamos formatar eu vou colocar aqui o laranjinha o vermelho vai aqui para quem ficou abaixo da média e aí eu vou aplicar beleza né a gente já tem aqui um vermelho para quem tá abaixo da média e um verde né então por exemplo ó algo aconteceu com o vendedor F hein ele não bateu a média a média de vendas em nenhum mês né enquanto temos aqui ó por exemplo o vendedor D o vendedor G por exemplo né vendedor D E e G eles performaram bem todos os meses né por exemplo o AK por exemplo ele começou bem aqui foi decaindo e o vendedor B por exemplo começou decaindo né começou ruim ele foi progredindo aí a medida do tempo né por exemplo do vendedor C também ó começou bem é não tão bem né na verdade deu uma uma crescidinha aqui mas logo depois decaiu né até em relação até menos em relação ao mês de janeiro por exemplo tá aí seriam algumas possíveis análises que a gente poderia fazer né então pessoal é isso é espero que eu tenha explicado bem é algumas partes aqui tá a gente viu análise escritiva né pra ver total de funcionários média salarial mediana a gente viu tanta parte de contagem condicional o conte C o conte C né que na parte condicional cruzado quando é mais de uma condição na contagem a gente viu média condicional soma condicional é o índice mate pra gente fazer alguma consulta melhor a gente não fez departamento né na verdade bom vamos fazer então né então aqui por exemplo vou trazer aqui índice departamento eu quero a correspondência no caso tem que trocar aqui o meu departamento no caso G2 ah esse aqui não é uma fórmula peraí deixa eu colocar como fórmula aqui o meu G2 até o meu G2 até o meu G2 aqui 41 né vamos ver mais aqui o número da coluna eu quero saber no caso aqui o meu departamento que é o meu 1 2 3 4 5 6 7 N N e D né pessoal encontrei o errinho aqui na verdade eu acabei duplicando aqui sem querer uma informação então 41 né então vamos lá a gente tá pegando o índice aqui a 2 até a 41 dando a correspondência para realizar uma consulta mais específica com base no salário e a gente tá querendo saber aqui o departamento né que é o número da coluna a gente sabe que o Bob é do departamento de Data Science e o Nicholas do departamento de RH beleza bom a gente viu um pouco sobre cálculo de datas PROC V e formatação condicional né então é vai ficar disponível para vocês essa essa planilha aqui vocês podem apagar e tentar refazer e do zero e também serve bastante para um treino né então é isso pessoal até a próxima